Eu sou Belinha Porque ainda sou tão pequenina O meu nome é Bela, mas me chamam de Belinha Porque ainda sou tão pequenina Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta Gosto de brincar, gosto de pular E com os meus amigos passear Gosto de brincar, gosto de pular E com os meus amigos passear Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta Gosto de dançar, gosto de cantar Ouvir e contar belas histórias Gosto de dançar, gosto de cantar Ouvir e contar belas histórias Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta Gosto de dançar, gosto de cantar Obrigado.